Sr. Presidente, é sobre os procedimentos legais que a Mesa deve adotar com relação à análise do voto dos senhores vereadores em plenário. No meu entendimento, data venho, o parecer deveria estar devidamente assinado. Quando das comissões. Esse parecer, na verdade, é para ser proferido na comissão e trazido ao plenário. Portanto, eu não vejo porquê nós apreciarmos esse parecer nesse momento, já que não há as assinaturas dos senhores vereadores. Eu gostaria de ouvir as colocações dos membros da comissão de justiça, que é o vereador Cosme Araújo e o vereador Jamiwok. Vereador Cosme Araújo. Aqui só tem assinatura do vereador Ivo Evangelista. Sr. Presidente, o meu parecer é inseparado. Eu vou fazer a leitura oral no momento certo. Se esse for o momento, eu já vou fazer. Mas vamos ver se o Jamil vai assinar o parecer para que possamos discutir. Nossa Excelência tem oportunidade agora, nesse momento, de exarar o parecer oral. Oral. Ok. Vereador Cosme Araújo, nesse momento, exarando aqui o parecer oral no tocante ao projeto de parcelamento do FGTS do município de Léus. Vereador Cosme. Sr. Presidente, pode deixar o irmão para ficar calmo. Calmo. Eu sei o que Vila pega. Eu sei. Sr. Presidente, o projeto de lei que trata... Eu queria pedir atenção do vereador Gurita e os demais vereadores. Para que preste atenção no que eu vou ler. O PL que trata do parcelamento da dívida do FGTS não traz nem a mensagem, nem em forma de anexo, qualquer planilha demonstrativo, contendo a estimativa do impacto orçamentário financeiro para o exercício em curso e para os anos subsequentes. Medida impositiva no artigo 16 da lei de responsabilidade fiscal, remetendo-se às consequências do artigo 15 da mesma lei, para o caso da não observação da lei em tela. Exposites, voto em separado, no sentido de que seja, dependendo da quiescência dos demais vereadores, a suspensão da votação e solicitação de estudos com clareza e transparência sobre o impacto financeiro deste projeto de lei, para que esta casa possa ter tranquilidade na aprovação deste projeto. Mais que isto, tendo em vista que não temos conhecimento da relação dos servidores todos que têm depósitos efetuados na Caixa Econômica, bem como aqueles que não têm, e considerando também que antes de ontem tive a oportunidade de ter conhecimento que uma senhora chegou chorando na Defensoria Pública, porque foi na Caixa Econômica, porque foi na Caixa Econômica e não tem um real sequer depositado na conta dela. Diante desse imbróvio, diante desta confusão, vereador Alisson, eu entendo de que haveremos, a princípio, de tomarmos essas providências. Se não for possível, aí os demais vereadores no debate, nós vamos decidir como fica, até porque eu soube que existe o interesse de que a votação seja hoje. Da minha parte, se existir o interesse da maioria de que a votação seja hoje, para mim, não há nenhum óbito, desde quando as partes interessadas também se manifestem, pelo menos, dizendo que vão aquecer. Está certo? Então, fica este parecer condicionado aos demais posicionamentos dos vereadores. Ok. Pela ordem, vereador, rola a Lavine. Senhor presidente, eu vejo que vossa excelência poderia atender na íntegra o pedido do vereador Cosme Araújo. O secretário de administração poderia, vossa excelência pode contactar, mandar um relatório do montante que estará sendo negociado com a Caixa Econômica Federal. Vossa excelência retiraria o projeto de pauta, atendendo o vereador Cosme Araújo. E, de posse dessa informação, nós retornaríamos essa votação na próxima terça-feira. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Ivo Evangelista. Senhor presidente, tendo em vista que o membro da comissão encaminhou o seu parecer oralmente, eu solicito que o mesmo entregue à mesa, que é o caminho normal e é regimental, que seja protocolado à mesa esse parecer. Eu solicito, essa é uma solicitação da comissão que o mesmo... Considerando... E que, vossa excelência, a palavra está comigo. Então, senhor presidente, que seja feito esse encaminhamento, eu respeito todo mundo falando aqui, eu acho que tem que cada um respeitar os outros. Então, que esse encaminhamento seja feito e seja colocado junto com o projeto, que é o caminhamento normal e regimental. Ok, vereador Ivo, ok, vereador. Professor presidente, pela ordem, considerando, considerando, considerando de que eu não posso atender o líder do governo Rolã, nem o vice-líder Ivo Evangelista, eu, por bem, retirar o parecer e discutirmos apenas o parecer da comissão de justiça com os dois membros. Fica retirado esse parecer. Ok, vereador Ivo, Massa Odré. Senhor presidente, ontem à tarde, na discussão desse projeto, a esposa do presidente do sindicato, que falou aqui ontem... Ah, não, eu perci... Ah, desculpe, mas... Vereador Ivo, Massa Odré. Senhor, eu vou mudar aqui agora. Senhor presidente, quando eu vim sindicato falar aqui, eu acho que Lu, presidente do sindicato, tem que falar. É sindicalista, se o presidente está no local, por que vai falar um sindicalista e não fala o presidente do sindicato? Nós estamos dando o espaço para o sindicato, para o presidente do sindicato falar. Então, acho que a partir de hoje, essa casa tem que mudar, tem que dar o espaço para o presidente do sindicato falar. Nós não podemos deixar que qualquer um chegue aqui e vim falar. Não, 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 não. É presidente do sindicato. Se ele está aqui na presença, não, não, não. Se ele estava aqui na hora, vereador, é... Tá bom, mas não existe. Senhor presidente, eu vim falar, que a Nilda falou aqui ontem... Está em discussão, o parecer, o parecer... Eu gostaria de ouvir nesse momento o vereador Jami Walsh. Não, o senhor falou tudo, não terminei ainda não, senhor presidente. Concluo, vereador. Ontem à tarde, eu ia dizer isso, e Nilda falou, e Lu, e Lu falou que o prazo aí, o prefeito poderia botar de 180 meses no parcelamento, ontem à tarde. E eu fiz uma contraproposta de reduzir para sete anos, no lugar de botar só sete anos. Ele disse que ia ser 20 anos, eu disse, não, pode botar para sete anos. Só que eu não sei se o parecer do vereador Ivo... Ah, então, eu acho que deveria, vereador Ivo, é... Jamil, que faz parte hoje da comissão, se fez o acordo, onde falou ontem, eu acharia que o vereador Jamil deveria retirar e fazer como nós concordamos ontem, nas sessões da tarde de ontem. Então, eu acho que, se for botar assim como está, inclusive eu vou botar contra. Porque foi acerto ontem, então não pode mudar o acerto hoje. Eu acho que deve mudar. Se está aí o Ivo com 20 anos, nós temos que se mudar. Está aí 15 anos. Ok. Eu quero... Eu quero... Eu quero, nesse momento, até para a gente poder saber a discussão, que eu preciso ouvir o vereador Jamil Wock. O vereador Jamil Wock é membro da comissão de justiça, assim como o vereador Cosme Araújo, ele vai fazer uso da palavra. Vereador Jamil Wock, com a palavra. Então, presidente, como membro da comissão de justiça e redação final, eu não participei da discussão do parecer, não tenho acesso ainda ao projeto por inteiro, então eu gostaria de pedir vista ao projeto. Ok. Concedido vistas ao projeto pedido pelo um dos membros da comissão de justiça, vereador Jamil Wock. Vereador Fábio Magal, com a palavra. Obrigado.